...território do rio pro outro lado. Se eles não conquistam visão, a Zoe começa a botar todo mundo pra dormir. E aí, meu amigo... Ooooooooh! Isso é brincadeira. Meu amigo, que lapada! O Crachiel pega outra bate! Como é que você chamava o Crachiel mesmo, Gruntar? O Cruel! É isso, não deu certinho pra eu finalizar o raciocínio...